Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Lamper e no vídeo anterior eu ensinei passo a passo a fazer o molde M e G dessa máscara. Chamei, tô chamando de máscara moderna. Hoje nós vamos fazer o passo a passo da máscara, tá? E eu estou também deixando aqui abaixo o link para vocês imprimirem nos tamanhos P, M, G e G, G, os moldes em PDF. E só essa é feliz, né? Imprimindo de todos os tamanhos. Nós temos o grupo Lu Lamper Moldes. O link também está aqui abaixo. Esse grupo é onde eu posto foto das peças, quando tem necessidade eu posto também a foto dos moldes, tá? Se você quer participar desse grupo, tem mais de 50 mil pessoas já, né? Se inscreva no meu canal, acesse esse link e peça essa participação que eu aprovo com muito prazer. Mas se você não quer participar do grupo e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal que ajuda bastante, tá? Eu fico muito grata. Agradeço a todos os meus seguidores pelas palavras de carinho, de carinho. E, pô, tá sempre comigo, né? Ali, é, me incentivando, né? Gostam do que eu faço. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Ah, não esqueçam de me seguir no Instagram, tá bom? Tá crescendo lá os meus seguidores. Fico muito feliz. Quero também fazer aqui um agradecimento especial a todos vocês que também estão acessando os canais, né? Das minhas filhas, Larissa e Darrell. Quem tiver interesse, o link tá aqui embaixo também, né? Do canal delas, tá? Muito obrigada mesmo. E continue se inscrevendo no canal delas também, tá? Então, um grande beijo pra vocês, se cuide, que Deus abençoe todos vocês e vamos começar. Gente, então vamos fazer a máscara. Eu tô aqui com o molde, tô usando o tricoline de algodão, tá? Nós vamos cortar quatro peças, né? Duas pro forro e duas pra parte principal. Cortar do mesmo tamanho do molde. Todas as peças, tá? Elástico, nós vamos precisar de dois... Desculpa, onze centímetros de elástico. Tá? Eu tô usando o número seis. três. Então, nós vamos fazer isso. Colocar direito com direito, tá aqui, ó. Essa aqui é a parte de cima, claro, né? E passar uma costura pezinho de máquina. O que vai fazer nessa aqui, vai fazer também na outra, né? O pezinho da minha máquina é 0,75, tá? É máquina doméstica. Então, passou esse pezinho de máquina, aqui eu tô com a parte da... Parte principal, né? Passou o pezinho de máquina aqui, passou no outro também, né? Aí é fazer isso aqui, ó. Você está vendo aqui essa lateralzinha? Que é aqui do molde, né? Essa curvinha aqui, ó. É onde vai o elástico, tá? Então, aí a gente posiciona o elástico. Bem central aqui, olha. Centraliza aqui o elástico. E centraliza aqui, né? E coloca aqui, olha. Deixando espaço aqui para a costura. Aqui, gente, olha. Tá vendo aqui a curvinha? Pois é, a gente vai fazer assim, olha. Coloca aqui. Aqui, eu tô deixando, olha. Dessa pontinha pra cá, o espaço do pezinho de máquina, que é pra passar a costura. Tá? Eu faço isso dos dois lados, coloco nesse lado também. Depois que fez isso, nós vamos juntar as duas peças. Pronto. Aí também costurei essa, né? Aí nós vamos abrir e colocar. Direito com direito. Né? Eu sempre coloco uma costurinha pro lado e a outra pra outro. Tô fazendo aqui pra adiantar, porque é tão simples, né, gente? Que não tem nem por que a gente ficar aqui um tempão, é... Aí, prende esse lado também aqui. Pronto. Prendeu. Aí vai passar uma costura. O outro também aqui prende, do outro lado, né? Aí passaram uma costura, o pezinho de máquina, olha. Vem aqui, isso aqui é a parte de baixo, tá? Parte do queixo. E a gente deixa aqui uma abertura de quatro centímetros. Olha, quatro centímetros, tá? Só pra desvirar a peça. Vocês viram que eu marco a olho, já sai certinho. Aí eu venho costurando, termino com retrocesso, começa com retrocesso e vem toda a volta dela. Que já vai prendendo o elástico, tá? Aí depois só é desvirar por aqui, eu vou passar bem a ferro e a gente já dá continuidade. Então, vamos lá. Ah, gente, só uma informação. Tem muita gente me perguntando, ou falando, Lu, tu só faz máscara? Não, eu não só faço máscara, meu canal tem muita coisa, sabe? Tem muitas bolsas, necessaire, porta-bíblia, bolsa para bíblia. Gente, é muita coisa, almofadas. Enfim, tem muita coisa. Inclusive, isso aqui, olha. Se for no meu canal, lá, acessa o canal, né? Que você encontra essa pecinha aqui também. Muito linda, né? Então, vamos lá, gente. Gente, observe que eu já aprendi aqui, olha, o elástico, os elásticos, tá? Agora, vamos começar a costurar. Pezinho de máquina, começa com retrocesso e termina com retrocesso, tá? Pezinho de máquina, começa com retrocesso, tá? Gente, concluída a máscara. Desvirei, olha. Fiz aquela costurinha rente, né? Que eu faço bem pertinho dessa, da bordinha aqui, em toda a volta. Quando eu fiz essa, eu já vou fechando aquela abertura, tá? Olha que peça linda, gente. E super confortável, tá? Deixa eu medir agora, pra vocês verem o tamanho, né? Olha, aqui ficou 16 centímetros. Tem aqui. Altura. 15 centímetros e meio. Tá? Então, a máscara tá pronta. Agora eu vou colocar no rosto, pra vocês verem como ela ficou, ok? Então, gente, tá aqui a máscara. Super confortável. E ficou muito bonita. Olha aqui. Tá? Então, aproveitem bastante. Deixem seus comentários. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Se cuidem, hein? E até o próximo vídeo.